Oi pessoal, bem-vindos ao canal e bora lá para a receita do dia, gente dá só uma olhada nisso, olha só que delícia, é uma colomba pascal super fácil de fazer e deliciosa, bora lá então começar, aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, vou adicionar uma colher de chá de sal, vou misturar bem e vou reservar e em outro recipiente eu vou adicionar 200 ml de leite morno, 1 terço de xícara de açúcar que é equivalente a 60 gramas e um envelopinho de 10 gramas de fermento biológico seco ou então para quem utilizar o fresco são 30 gramas, vou misturar bem e agora eu vou adicionar dois ovos inteiros, vou misturar novamente, lembrando que os ovos devem estar em temperatura ambiente, agora a gente eu vou pegar os secos aqui fazer um furinho aqui no meio, vou adicionar os líquidos, e acrescentar as raspas de uma laranja, para quem quiser utilizar a essência de laranja, pode utilizar uma colher de sopa da essência, agora eu vou misturar bem, até os ingredientes se integrarem aqui gente, eu estou misturando aqui com a espátula, mas quem quiser misturar com a mão, pode ficar à vontade, vejam só gente, uma mistura bem rápida, agora eu vou cobrir aqui com um filme plástico e vou deixar descansando por 15 minutos, olha como ficou, percebam como a massa já começou a fermentação, agora a gente eu vou acrescentar aqui 60 gramas de manteiga, essa aqui está bem molinha, em ponto de pomada, agora eu vou incorporar toda manteiga aqui, vou amassando aqui no bolo mesmo, até incorporar toda manteiga, vocês vão perceber aqui que a textura da massa vai mudar completamente, olha só, agora eu vou fazer uma bolinha aqui, e vou deixar descansando por mais 20 minutos, vejam só como ficou, bem lisinha e super perfumada, agora eu vou polvilhar um pouquinho de farinha aqui na bancada, e vou passar a massa aqui para a bancada, a gente vou abrindo assim com as mãos, no formato de um retângulo, e só para vocês terem de base, o meu aqui mediu 42 por 28 por aproximadamente 5 milímetros de espessura, vejam só como ficou, e agora eu vou pincelar aqui por cima 100 gramas de geleia de damasco, que eu estou utilizando aqui a caseira, gente, que é bem facinho de fazer, é só picar 100 gramas de damascos, e colocar em uma panela com um pouquinho de água, e cozinhar até reduzir bem a água, e ficar bem molinho, olha só, pincelar bem o damasco aqui, e agora eu vou polvilhar aqui por cima 100 gramas de gotas de chocolate, que podem ser as gotas aí da sua preferência, e em seguida eu vou utilizar mais 100 gramas de damascos picados bem pequenininhos, vou espalhar bem, e vou enrolando assim, até formar um rolinho, lembrando que vocês podem utilizar aí, gente, várias outras opções de recheio, como frutas cristalizadas, passas, nozes e amêndoas, vou fechar bem aqui na lateral, e vejam só como vai ficar, e em seguida eu vou pegar uma espátula e vou dividir a massa aqui em duas partes, mas eu vou deixar uma das pontinhas unidas, olha só como ficou, agora a gente eu vou passando assim de um lado para o outro, para fazer uma trança, vou ajeitando e deixando bem firminha, e aqui a gente precisa de um pouquinho de paciência e delicadeza, para o recheio não cair muito, mas não tem problema não se cair, pois dá para arrumar depois tudo no final, olha só como vai ficar, vou unir as pontinhas aqui, vou dar uma ajeitadinha, e vou pegar a forma que vou utilizar, vou passar um fiozinho de óleo aqui para untar, essa forma a gente ela mede 25 centímetros por 7,5 de altura, agora eu vou unir as duas pontinhas aqui formando um círculo, e vou colocar a massa delicadamente aqui na forma e vou ajeitar bem, em seguida cubro com um filme plástico e um paninho de prato, e vou deixar descansando por mais 30 minutos, enquanto a massa está descansando, vou preparar a cobertura, aqui gente eu tenho uma clara que eu vou bater até ela começar a espumar assim, vejam só como ficou, levemente espumosa, vou acrescentar 30 gramas de açúcar, vou bater novamente mais um pouquinho até dar uma incorporada no açúcar, olha só como fica, e vou acrescentar 30 gramas de farinha de amêndoas, vou misturar bem novamente, olha só como fica a textura, vou pegar a massa que já descansou, vejam só que linda que fica, e vou pincelar agora a cobertura aqui por cima, lembrando gente que essa cobertura aqui é opcional, mas ela dá uma crocância deliciosa aqui em cima da colomba, para quem não quiser fazer essa cobertura, basta pincelar com um ovo batido com um pouquinho de água, gente para ela ficar com uma cor bem bonita, vou colocar também agora 20 gramas de amêndoas laminadas, espalho bem, e por último eu vou colocar um pouquinho de açúcar perolado, gente, mas isso aqui é tudo opcional, e em seguida vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente 40 a 45 minutos no forno, retiro, desenformo e deixo esfriando em cima de uma grade, para não ficar úmido embaixo, e vejam só que linda que fica gente, fica super macia por dentro, e crocante aqui em cima na cobertura, é deliciosa gente, essa combinação do chocolate, do damasco e da casca de laranja, gente ficou sensacional, espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, olha só que delícia, por hoje é só, vou ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo vídeo, tchau tchau!